Fala aí pessoal, vamos lá então trazer mais algumas atualizações de atletas aqui, rapaziada, que vão competir em breve, tá? Falaremos sobre o gigante Júnior Javors, que vai competir o Olympia na categoria Classic. Existe uma discussão muito grande sobre Classic ou Bodybuilder, e nesse vídeo eu quero comentar sobre a mais recente atualização dele, porque realmente tá muito impressionante. Comentaremos ainda sobre esse mano aqui, ó, o Pantera, que vai competir o Muscle Contest Nacional, cara, e vai em busca do Procard, esse menino tem um futuro absurdo, e cara, uma menina que me surpreendeu demais, que vai competir o Olympia e que, cara, tá muito insana, é a Andrea Gadelha da Wellness, rapaziada. Vamos comentar sobre ela também, fechou, pessoal? Deixa aquele like aí que é muito importante, se inscreve, ativa as notificações e, claro, compartilha esse vídeo pra me ajudar. Agora vamos lá conferir tudo isso aqui, bora! Aí, rapaziada, tá querendo treinar naquela estileira braba, velho? E lá no site da Growth vocês também encontram aí, cara, diversos modelos de camisa, boné, regata, short, meia, cara, de tudo tem lá no site. E detalhe, tá? Se você quer presentear tua gata com roupa de treino, cara, lá no site da Growth também tem, e são os preços mais acessíveis dentro das melhores qualidades de roupa fitness do mercado. Então, passa lá no site, tem o link aqui na descrição, e quando for finalizar a compra, esquece, cupom ICA pra fortalecer com a gente e deixar tudo ainda mais barato, beleza, pessoal? Então, o link e cupom tá na descrição, dá uma passada lá e confere. Vamos seguir com o vídeo agora. Pois bem, meus amigos, arroba.culturos.nc, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? Esse vídeo vai ficar bem rapidinho aqui, rapaziada, eu quero iniciar comentando sobre a Andrea Gadelha, cara. Eu vi esse takezinho aqui que ela postou ontem, posando aí na frente da lenda Flex Wheeler. E, rapaziada, que físico insano, hein, galera? Gostei pra caramba do físico da Gadelha. Ela tá com a gota ali simplesmente enorme, cara, muito volumosa, pernas grandes, o glúteo ali, né, a região do glúteo muito, muito grande, cara. Os membros superiores ali, com a muscularidade boa, mas com a sutileza bem legal, com a leveza muito massa. Ela parece que tá desfilando aí, né, vocês sabem, mas na UEL não se posa, na UEL desfila, né? Desfilando com uma tranquilidade muito grande, cara, e isso que ela tá na frente de uma lenda dentro da Dragon's Lair, dentro do Covil dos Dragões lá do Flex. E, cara, me impressionei demais, inclusive deixei um comentário aqui. Realmente, eu vi essa menina lá no Muscle Contest Recife, pessoalmente, já achei o físico dela melhor. Mas, cara, de lá pra cá, eu acredito que ela deve ter tido uma melhora bem legal aí. Não sei o que é que ela fez, mas, cara, que impressionante o físico da Andrea Gadelha. Cara, eu nunca tinha me impressionado tanto, né, vendo o atleta num curto intervalo de tempo. Porque o Muscle Contest Recife foi o quê? Foi um dia desse, praticamente, né, onde ela venceu e pegou a vaga. E agora, ontem, quando eu vi esse videozinho aqui, eu digo, caramba, a Gadelha realmente tá fazendo alguma coisa diferente. Tá de parabéns, ela vai fazer a estreia dela aí no Olimpia também, né? Ela estreou no profissional já vencendo, cara, e certamente vai dar um show aí, cara. Outra coisa, um detalhe que se fala, né, muito se fala a respeito de silicone, né, cara? Já houve uma discussão muito grande desse silicone na biquíni, etc. A Gadelha é uma menina que vai chegar lá sem silicone, né? Então vamos ver qual o poder da atleta sem silicone nas categorias femininas, principalmente biquíni e wellness. Especificamente da Gadelha na wellness. O físico dela tá impressionante, muitos parabéns aí ao trabalho que a Gadelha vem fazendo. Cara, deixa eu comentar com vocês bem rápido aqui também a respeito do Pantera. Esse cara aqui, velho, esse cara é atleta do Diogo Montenegro. Eu tô de olho nele já tem um tempo. Eu falei dele aqui outra vez, principalmente em um vídeo que eu fiz comentando sobre a aparência que ele tinha com o Ruff Diesel. E, cara, ele tá trabalhando com um cara que sabe muito o que faz, né, galera? Conhece muito o Mr. Olympia, que é o Diogo Montenegro, cara. E eu tenho certeza que o Diogo deve estar muito animado com o físico do Pantera aí. Ainda pra esse ano e principalmente pros próximos anos, cara. Eu vejo esse menino com um nível muito bom. Ele tem uma qualidade do físico impecável, galera. A cintura muito fina, os cortes bem profundos. Uma qualidade incrível, cara. De verdade, uma qualidade muito, muito legal. Velho, eu... Putz, cara, eu acho que ele tem tudo pra vencer a categoria dele no Muscle Contest Nacional nesse fim de semana, tá? E, velho, ele e o Ângelo devem fazer uma briga grande aí pelo overall dessa competição. O menino é de outro mundo, cara. Ele é de outro mundo. E certamente aí esse cara tem um futuro absurdo, rapaziada. Absurdo. Ele não é um cara tão alto, né? Mas ele é um cara que já tem um nível de muscularidade legal. Ele tem músculos bem redondos, bem marcados. Ele traz ali regiões como o do posterior com bastante marcação. Então, assim, realmente, depois que eu vi essas atualizações dele, eu tô com muita vontade de assistir esse cara competindo. E vai ser esse fim de semana no Mansão Contest Nacional. Que, inclusive, vai ter live de comentários aqui no canal, beleza, pessoal? Então, fiquem de olho no Pantera, cara. Esse menino tem muito futuro e certamente vai brilhar demais aí nos próximos anos carregando a bandeira do Brasil, beleza? Vamos lá, então, de cara pro último tema desse vídeo aqui, que é sobre o Júnior Javorski, né? Eu já falei sobre o Javorski aqui em uns vídeos anteriores. Inclusive, a gente viu esse videozinho dele exclusivo aí na live em que fizemos segunda-feira aqui no canal, cara. E, cara, eu realmente me impressionei, cara. Eu realmente me impressionei porque o Javorski, ele tá muito grande, ele tá muito violento, cara. E, cara, eu comecei a pensar o seguinte. Pô, eu acho que o Javorski pode aprontar nesse Olimpia, viu, galera? Unindo aí as características que ele tem. Perna grande e redonda, dorsal extremamente larga, muscularidade muito boa e um condicionamento que o Pacho sempre coloca ele. Eu acho que esse cara pode aprontar. Inclusive, quero convidar você pra participar da live de review de todo o line-up da Clássica aqui amanhã, tá? Hoje tem live com o Felipe Moraes aqui no canal e amanhã a gente vai fazer o review da Clássica. E, cara, que físico impecável, galera. Que físico impecável. Os brasileiros que se cuidem, cara, não vacilem porque se vacilar o Javorski pode ir lá e beliscar ali as primeiras posições no Mr. Olimpia. É claro que é a primeira vez no Olimpia. É claro que ele vai precisar ser visto e tudo aquilo que a gente comenta, né, rapaziada? Mas, realmente, eu tô muito esperançoso com esse físico do Javorski. E, assim, eu sei que o Ramon vai ter sucesso. Eu sei que o Zanka vai ter sucesso. Eu sei que o Fabinho vai apresentar um físico muito bom. Vai ter sucesso. Mas, véi, o cara que eu tô extremamente ansioso pra ver, cara, depois dessa atualização. Principalmente pra ver como é que ele vai ficar do lado dos caras. É o Júnior Javorski, cara. É o Júnior Javorski. E, cara, os caras que procurem fazer por onde porque o Javorski vai vir igual um trator na busca, inclusive, pra ser o melhor brasileiro na Clássica do Olimpia. Beleza, pessoal? Então, era somente isso que eu tenho pra comentar com vocês nesse momento, rapaziada. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!